Hum, hoje tem ovinho surpresa. Eu adoro surpresa. Sempre vem um brinquedo legal. É mesmo, eu também adoro brinquedo. Ai, mas só tem dois. Pra que será que a mamãe vai dar? É porque vem dois em cada caixinha, eu acho que é isso. Aí vai dar certinho pra nós, Cato. Ah, bem, pensei que eu não ia ganhar só porque eu sou nova por aqui. Você vai ganhar xinxu, a boba. A mamãe sempre divide tudo. Até o papá. Olha, eu tô vendo aqui, meninas, que tem uns bichinhos muito fofinhos, mas a gente não sabe abrir. E agora, como é que a gente vai pra pegar os brinquedos? Os brinquedos? Eu tô mais preocupada em pegar o chocolate. Minhas princesas, vocês já descobriram a surpresa de hoje, né? Hoje vai ter Kinder Ovo. Ó, mamãe, nós descobrimos... Mas nós não somos xinxu, né, não, choro? Nós descobrimos que você deixou bem aqui, ó. Bem no mesmo caminho, aí a gente viu. Quem quer abrir o Kinder Ovo, levanta a mão. Eu quero, mamãe, eu quero abrir o Kinder Ovo. Eu quero, eu vou querer também. Então vamos lá. Todas vocês sentem lá no cantinho pra mamãe abrir e mostrar pras crianças. Nossa, como vocês correram foram tão rápidas. Tudo isso por causa de um chocolate. Vocês viram que olha, como elas correram rápido. Tudo unhuda. Ah, depois de mim, eu que sou unhuda. Eu vou sentar aqui também pra poder comer o Kinder Ovo. Ah! Amanda, você tá me abaixando. Você sentou no meu colo. Ih, sentei, né, e vim. Por isso que tava fofinho. Então chega pra lá. Vai chegando pra eu botar meu bumbum aqui. Chega pra lá. Ai, Amanda, você tá me apertando. Eu também. Chega pra lá. Ah, chega pra lá. Você só tem que entrar aqui no meio. Ponto, ponto. Nossa, Amanda. Tudo isso é menos de ficar sem chocolate. Caro, né? Você não vê que a mamãe é puxa saco sua? Da Milha e da Lílio. Pra mim, ela nunca dá nada. Só dá no final. Esse Kinder Ovo de hoje é um Kinder Ovo bichinhos fofos. Ele tem vários bichinhos diferentes. A gente pode tirar vários bichinhos desse. Também tem essas tags aqui pra gente poder desenhar. Tem esses bichinhos aqui que são dois em um. Tem os bichinhos pra girar. E tem também esses bichinhos fofos. Ele tem mais de 40 surpresas. Então vamos ver qual as meninas vão tirar? Vamos lá. Abrir a primeira caixinha e ver o que tem de surpresa nessa caixinha. O primeiro ovinho vai ser da Milha. Porque ela está sentada naquele cantinho e é a primeira. Vamos abrir pra ver o que a Milha ganhou. A Milha ganhou. A Milha ganhou esse bichinho. Ele é um cavalinho e também vira um esquilo. Olha que fofo. Toma, Milha, o seu bichinho. Guarde com carinho, hein? Eu vou gadar sim, mamãe. Achei ele lindo. Agora vamos ver qual será a surpresa da Melzinha. Que está sentada do lado da Milha. Ih, esse veio quebrado. Mas não tem problema, né? Chocolate é gostoso assim mesmo. Vamos ver o que a Melzinha ganhou no Kinder Ovo dela. Vamos abrir a surpresa. Vamos abrir a surpresa. Tomara que não venha repetido. A Melzinha ganhou esse bichinho super fofo. O que será que é esse bichinho? Será que ele é um coelhinho? Você sabe o que ele é? Se você souber, escreve aqui nos comentários para a gente saber. Ele vem com esse anelzinho aqui. E vira uma gravatinha borboleta. Você também pode colocar no seu dedo. Que ele vai virar um anel bem legal. Assim. Olha que fofinho. Aqui está a sua surpresa, Mel. Vem um bichinho. E também tem um anelzinho para você. Eu adorei, mamãe. Esse bichinho é lindo. Mas as crianças podiam ajudar a dizer com esse bichinho. Que eu também não sei. Agora vamos abrir o próximo. Que é da Amandinha e da Lilo. Este aqui é o Kinder Ovo da Amandinha. Vamos ver o que vai ter de surpresa. Tomara que não seja repetida. Seja uma surpresa bem legal. Vamos lá. O que será que tem aqui dentro? Ih, já vi que é diferente a surpresa. A surpresa da Amandinha é esse bonequinho aqui. Ele dá pulinhos. Vamos colocar aqui para ver como ele faz os pulinhos. São pulinhos bem pequenininhos. Mas também é muito bonitinho esse brinquedinho. Aqui a sua surpresa, Amandinha. É um brinquedinho bem bonitinho. E ele dá vários pulinhos. Ah, mamãe, obrigada. E agora vamos abrir o ovinho da Lilo. Vamos ver o que a Lilo vai tirar de surpresa. Com certeza é uma surpresa bem legal. Porque Kinder Ovo só tem surpresa legal. Vamos abrir e descobrir o que que tem. E é diferente também. Vamos ver o que é. Este brinquedinho vem com duas partes. Ele é de montar. Você vai colocar aqui nessa parte e encaixar dessa forma. Ele veio com dois. E ele é um peão. Um peão pequenininho que você roda assim. Você gostou, Lilo, do seu brinquedinho? Eu adorei, mamãe. Eu adoro rodar pião. Eu adoro. Todas vocês gostaram do brinquedinho? Eu adorei, mamãe. Eu também. Eu tenho coisa para falar, mamãe. Eu adorei. O que você tem para falar, Amandinha? Oh, mamãe. O da Milha tem dois brinquedos. Porque é um cavalo e é um esquilo. O da Mel tem dois brinquedos. Porque é um bichinho e um anel. O da Lilo tem dois brinquedos. Porque são dois peão. Por que o meu só tem um brinquedo? Ah, Amandinha. Porque você tirou só um brinquedo. A mamãe abriu um ovinho para cada uma. E você tirou esse ovinho. Oh, crianças. Fala aqui para mim. Vocês acham que isso foi certo? Só eu que fiquei só com um brinquedo. Todo mundo tem dois brinquedos. Se você queria que eu ganhasse dois brinquedos também, escreve aqui no comentário. O que você acha? Que eu fui injustiçada? Sim ou não? E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Porque a gente faz muita bagunça. Ah, e dá o meu like. Que eu adoro like. Beijo. Eu e pelo que eu ganho outro brinquedo, hein?